Bom dia, professora! Bom dia, Helena! Seja bem-vinda ao primeiro dia de aula! E hoje vamos aprender sobre os números, viu, Helena? E aí, você sabe quais são os números? Sim! Então vamos lá, eu quero ver! Pode me falar os números, Helena? Sim! Pode falar! Um! Um! Dois! Dois! Três! Três! Quatro! Quatro! Cinco! Cinco! Seis! Seis! Sete! Sete! Oito! Oito! Nove! Nove! Dez! Dez! Muito bem! Parabéns! Agora, Helena, eu quero que você escreva no seu quadro quanto é dois mais dois. Nove! Dois mais dois é igual a quatro. Muito bem, Helena! Dois mais dois é igual a quatro. Quatro! 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 Agora, eu quero saber, Helena, quanto é dois mais três. Dois é igual a cinco. Muito bem, Helena, parabéns! Dois mais três é igual a cinco. Eu quero saber quanto que é. Três... Menos um é igual a... Professora, três menos um é igual a dois. Muito bem, Helena! E agora, vamos fazer outra continha para irmos para o intervalo, porque já está na hora do intervalo. E lembrando que na volta vai ser a prova, tá? Tá bom! O dia tocou o sinal. Pode ir para o intervalo, Helena! Eba! Vou comer um lanchinho! Eu acho que minha mãe deu uma leza exagerada. Eu estou cheia. Eu acho que a gente vai deixar aqui. Eu acho que minha mãe deu uma leza exagerada. E... A professora deve estar me chamando. E agora que já voltamos do intervalo, você já lanchou, já está muito forte o suficiente para saber da prova. Que aquele foi somente um teste, somente uma revisão. E agora vamos para a hora da prova, a hora do vamos ver para saber se realmente você aprendeu, Helena, tá certo? Tá certo! Vamos lá! Agora, Helena, eu quero que você me fale. Quanto é? Vai ser bem difícil essa prova, hein? Se esforce para tirar dez. Tá bom, professora. Quero saber quanto é. Cinco mais... Cinco. É igual a... Professora, essa é muito fácil. É igual a dez. Nossa! Que carota esperta! Eu nem dei o tempo dela pensar. Nossa, sério? Dez. Muito bem, Helena. Eu estou vendo que você faz muito bem nessa prova. Cinco mais cinco é igual a dez. Certa resposta. Você já ganhou um ponto. Então, eu quero saber quanto é. Quatro mais três. É igual a... Professora, eu vou tentar aqui. Certo. Quatro mais três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É igual a sete, professora. Muito bem! Quatro mais três é igual a sete. E quanto é seis menos cinco? É igual a... Se eu tenho seis laranjas e com cinco, eu fico com quantas laranjas, Helena? Uma, professora. Muito bem! Eu fico com um laranja. Parabéns! E agora é a hora de revelar qual foi a nota que a Helena tirou. Será que ela tirou dez? Lembrando que se ela tirou dez, a gente tem um brinde surpresa. Então, vamos lá! Tcham, tcham, tcham! Ela tirou nota A de aprovada. Parabéns, Helena! Você estudou direitinho, hein? E como prometido, eu vou dar um brinde pra Helena. E o brinde é chocolate! Obrigada, professora! Vou falar pra você que eu ganhei isso aqui! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo! Tchau! E não esqueçam de tirar boas notas, hein? Beijo e tchau!